A gente falou sobre aquele confronto que houve em Mãe Luísa naquela semana passada. Falamos aqui que dois suspeitos exibiam armas e drogas. Pois é, Luiz. A polícia militar faz a parte dela. Mas a força tática do primeiro batalhão foi proibida de subir em Mãe Luísa. Por causa desse confronto. Proibida pela própria facção? Não. Há uma ordem do comando geral, presidente de conselhos comunitários de Mãe Luísa, procuraram o comando geral da polícia, através de ofício, pedindo que a força tática não subisse em Mãe Luísa. Então, por determinação do comando, há essa ordem, isso causa revolta na corporação, porque a polícia estava lá e... Para salvar as pessoas de bem. Quem eles defendem dizendo que era cidadão de bem, você vê que estava exibindo armas nas redes sociais.